36 horas de muito conteúdo, muitas informações, onde cada embaixador pode absorver a nossa cultura. E realmente nós somos o que de fato nós vivemos aqui no MedOffice. A oportunidade de estar aqui hoje e de poder vivenciar isso é algo que eu vou levar para a vida. O principal é tu oferecer para o cliente. É a questão do relacionamento, porque eu acho que tu conquistar o cliente é a primeira coisa para tu crescer no mercado. Para a MedMais, tê-los aqui é muito mais do que necessário e importante. É essencial. Faz com que a gente tenha mais vontade ainda de trabalhar e de fazer parte da equipe. Não se brinca de trabalhar. A gente trabalha sério. E a gente faz com que o embaixador tenha a sensação de que ele é parte fundamental disso. Ele é o nosso braço direito. Ele é quem nos representa lá na frente com o cliente. Os MedMais, nossa missão, é salvar vidas com gratidão. Executamos nossa missão em todo o mundo. Tchau.